Raciocínio rápido e resistência física. Você conhece o esporte orientação? No TV Campus Entrevista de hoje, eu converso com o Júnior Lise, atleta de orientação e acadêmico de geoprocessamento. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre este esporte e sobre a preparação de Júnior para disputar campeonatos. Não sai daí porque o TV Campus Entrevista já está começando. Eu sou o Victor Souza, estudante de jornalismo, e nesse episódio nós vamos conhecer um pouco mais sobre o esporte orientação. Olá, Júnior, seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Agradecer o espaço, agradecer a todo mundo que está auxiliando para que isso aconteça. Para mim é uma felicidade estar aqui podendo falar um pouco sobre o meu esporte, um pouco sobre o apoio da UFCM para mim estar sendo realizado através do esporte e estar conseguindo alcançar meus objetivos dentro do esporte. E não mais agradecer a todo mundo que está na torcida sempre e que acompanha a minha história. Júnior, tu é um atleta de orientação. A orientação é um esporte ainda pouco conhecido aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil também. Você pode então contar um pouquinho para a gente como que é o esporte? Vamos por básico. A gente recebe um mapa de um terreno que a gente desconhece. A gente não pode conhecer a área de prova. Já para não facilitar, senão a gente vai saber onde estão colocados os pontos no terreno. E com o auxílio de uma bússola e de um chip de identificação, a gente vai passando pelos pontos. A gente tem um prisma que é o local que marca o ponto que tu tem que chegar para coletar o teu chip ali. Com o teu chip tu coleta o ponto para marcar que tu passou pelo local. E a gente, muitas pessoas acham que o prisma é o que tu tem que encontrar no mapa. O prisma é só para identificar que tu passou pelo local. Então, a gente tem percursos sprint, que é em terrenos de área aberta, tipo em praças, cidades, assim. E a gente tem os percursos florestas. Os percursos florestas giram em torno de percursos longos, que são percursos com uma distância maior e pontos não tão técnicos quanto o floresta médio. No médio, o percurso, pelo fato de ser menor, o grau de dificuldade para te encontrar os pontos tem que ser um pouquinho maior. Mas aí a gente conta com categorias. A gente conta com categorias iniciantes, novatos. E aí depois entram as categorias de competições, assim, que a gente gosta de ressaltar, que são a Elite e a 21A. Eu sou atleta da 21A, voltei em 2022 para a 21A, eu não tinha tanto contato com o esporte. Mas eu digo assim que a gente cuida muito para a base ser forte, para lá na frente a gente não pecar com o atleta, de assustar e perder algum atleta. Então a gente treina muito a base do sprint, a base do floresta, já para não assustar quando o atleta ingressar em uma categoria maior. E, Júnior, me conta como que tu conheceu esse esporte, como que tu começou a praticar ele? Essa história é uma história que eu gosto de contar sempre, porque eu digo que, assim como tem criança que no primeiro contato com futebol já se apaixona, tem gente que no primeiro contato com vôlei já se apaixona, eu fui conhecer Orientação em 2018. Por causa de uma viagem da escola que eu estudava, a gente era modalidade do GERGS, e a professora queria ensinar a gente para a gente poder levar a experiência para os alunos mais novos, começar a treinar lá na cidade de Tupã. E aí a gente foi passar do Jacuí conhecer. E no mesmo ano que eu cheguei lá, tinha um pessoal de sal do Jacuí indo para a Dinamarca, e era todo mundo mais novo que eu. E aí eu botei isso na cabeça, que tipo, nossa, que esporte incrível. Eu sempre fui uma pessoa, sempre me criei, sou do interior de Tupã, então sempre convivi com natureza, sempre convivi correndo para cima e para baixo. E aí no primeiro contato com esporte, assim, já me abriu a visão de mundo. E aí eu estava vendo que, tipo, as pessoas lá que têm uma vida muito parecida com a minha estavam indo para a Dinamarca, me colocou isso na cabeça deles, tipo, caraca, eu consigo correr, consigo alcançar isso também. E aí, que nem eu já ressaltei em uma entrevista, eu quando eu conheci o esporte eu disse para mim mesmo que eu ia alcançar o topo. E alcançar o topo significa tu conseguir pelo menos uma competição a nível Europa. Então ter um mapa a nível Europa te traz essa visão de mundo. E graças a Deus, quando eu conheci o esporte lá em Saldo Jacuí, o professor super nos deu apoio, o professor Giovanni super nos deu apoio com a base. A professora Sandra, que foi a nossa professora ali do Mãe de Deus, ela nos levou lá e, tipo, graças a Deus ela conseguiu passar tudo que era necessário para a gente aprender o esporte. A gente foi com uma turma com 30 atletas. Geralmente o esporte traz isso, tipo assim, a gente vai com bastante atletas e no decorrer das competições a gente vai perdendo, porque muita gente tem essa visão, é que nem futebol. A gente sabe que tem gente que aos poucos vai desgostando, porque não vai alcançando os objetivos, não é aquilo que quer. Então a gente foi numa turma de 30, ficaram 5, desses 5 ficaram 3. Aí a gente levou o esporte para Tupã, fez mapa lá em Tupã, começou a ensinar as escolas também ali na região, trouxe essa visão para a Tupã. E aí a gente participou de alguns campeonatos aqui em Santa Maria, alguns atletas foram campeões. E aí toda essa galera ficou só eu. Mas eu fiquei pelo fato de que, que nem eu comentei, eu queria focar muito no esporte e, graças a Deus, eu foquei e alcancei alguns frutos muito bons. E de salto do Jacuí para o mundo, né? Tu estava na Europa recentemente para disputar o Mundial. Me conta como é que foi essa experiência. De salto do Jacuí, não, né? De Tupã. De Tupã. Do interior de Tupã para o mundo. Eu gosto de ressaltar que eu vim de Tupã, por mais que eu aprendi, todo final de semana eu ia passar do Jacuí a pegar algum mapa, algum treino. Tanto é que alguns atletas de lá hoje moram aqui em Santa Maria, são do exército, competem pelo exército. E foram eles que me deram a base, então eu sou realizado demais de ver eles, que eles continuam no esporte. E, nossa, eu digo assim, sair do interior de Tupã é um fato, assim, que para mim é uma motivação. Que eu gosto de levar isso para o pessoal de Tupã. para a galera nova das escolas. Que, tipo, dá para ter chance, assim. A gente vê muita gente, assim, lá em Tupã, principalmente, talvez não ter essa visão de que pode alçar um voo maior já pelo fato de vir de uma cidade pequena, de uma cidade interior. E eu podendo mostrar isso, que a gente consegue alcançar voos altos focando com determinação e sem deixar de lado o apoio de pessoas. A gente não tem tanto apoio, né? Nunca vai ter tanto apoio em qualquer coisa que a gente vai fazer. Mas a gente vai ter pessoas que confiam. E, graças a Deus, eu fui para a Europa, fui competir, porque algumas pessoas confiaram em mim desde a base e a universidade confiou em mim na questão de poder me dar esse auxílio para mim chegar lá. Na Europa, eu conversava muito com o pessoal da Suíça, que tanto é que eu comentei que eu ia trocar uma camiseta do Brasil com um amigo meu da Suíça, o Fabian, e eu trouxe o casaco que ele trocou comigo. Então, tipo, eu cheguei lá e ele mesmo me disse, tipo, fica tranquilo, não foca em competir, não foca em ganhar, vamos dizer assim. Foca em dar o teu melhor, mas aproveita. É a tua primeira competição na Europa, vai ter muitas outras. E o pessoal, tipo, não é acostumado a ver atletas do Brasil nesse nível, porque a gente não tem tanta participação dentro do esporte. Então, para eles, a gente indo lá e fazendo o melhor, a gente aproveitando, é a melhor coisa, assim, para eles é ver a gente feliz, assim, de estar competindo. A gente aproveitou o máximo, eu e o Luiz, que eu gosto de ressaltar que, por mais que eu fui sozinho daqui do Brasil até lá, quando eu cheguei lá, eu tinha minha equipe, né? Por mais que éramos em dois, a gente ainda é uma equipe. A gente aproveitou o máximo, a gente aprendeu muito com eles, a gente trouxe essa ideia de outra visão do esporte, e, graças a Deus, assim, foi muito maravilhoso a expectativa, a experiência lá fora. E qual que tu sentiu que foi a maior diferença de praticar o esporte nos mapas aqui do Rio Grande do Sul e nos lá da Europa? A gente tem qualidades de mapa. O Rio Grande do Sul é a potência no esporte referente a mapa. Os melhores mapas do Brasil são aqui no Rio Grande do Sul. Só que, tipo assim, os nossos melhores mapas é meio que a base deles. Então, tipo, quando eu cheguei lá e eu tive, eu fiz, a primeira competição foi sprint, que eu nunca tinha corrido com barreiras, que é, tipo, lá na Europa é muito comum ter vielinhas, muitas ruas estreitas, e aí eles trancam pra gente já planejar rotas maiores e ler o mapa com antecedência. E aqui no Brasil eu nunca tinha pegado isso. Então, foi esse o meu primeiro baque no primeiro dia de competição. E aí, depois, eu fui pro Floresta no terceiro dia, que no segundo dia foi o descanso e teve o revezamento sprint. E aí, no terceiro dia foi o Floresta. E eu lembro que eu tava ansioso, porque tinha muita coisa pra fazer. E o Fábio me mandou mensagem e disse, olha, eu sei que amanhã é teu dia, teu primeiro mapa floresta aqui. Fica tranquilo, lê o mapa, aproveita o mapa, não... tenta não correr muito, tenta conhecer o mapa. E aí o meu amigo, o Luiz, ele tinha ido pra Europa já várias vezes, e ele disse pra mim, olha, fica tranquilo, aqui não é que nem no Brasil, aqui o mapa conversa contigo. E eu fiquei, tipo, pensando, como assim o mapa conversa comigo? E foi só eu entrar no percurso Floresta que eu entendi o que o Luiz tinha falado. Lá, literalmente, dá pra te ver tudo no terreno. Tipo assim, tudo que tá no mapa é uma visão 3D do que tu tá no terreno ali. Então tu consegue ter essa visão 3D do mapa pro terreno e tu saber, literalmente, onde é que tu tá. Aqui a gente tem essa visão também, que o atleta de orientação tem que ter essa visão de saber onde é que está, mas não tanto quanto lá. Aqui eu gosto de ressaltar que aqui no Brasil a gente corre muito em lotes, a gente corre em áreas que são... que tem divisórias de cerca, então isso querendo ou não dá uma atrapalhada na velocidade de percurso. E lá na Europa, a gente não... pelo menos na Bulgária, onde é que eu fui, não tinha isso. Então era floresta limpa, assim, e muita pedra. Meu primeiro contato com o mapa, com pedra. O pessoal do Brasil, quando eu mandei foto aqui pro meu treinador, pro pessoal que tava nos dando suporte, todo mundo ficou tipo, meu Deus, é muita pedra, como é que vai aprender, como é que vai entender o que tá ali no mapa? Mas eu, graças a Deus, consegui desenrolar bem, consegui aproveitar as dicas que todos os atletas dos outros países me auxiliaram, as dicas que a comissão organizadora também me auxiliou, alguns atletas aqui do Brasil me deram umas dicas também, e foi tudo posto em prática lá. E entre o sprint e o floresta, qual dos dois que tu gosta mais, sente mais confortável em praticar? Eu sempre gostei do floresta, já pelo fato de viver no interior, mas a categoria que eu mais venho me destacando, que eu tô no ranking mundial agora, eu tô com duas pontuações, é o sprint. Atualmente eu tô em 1.365, acho que, do mundo. E a gente tem que ter cinco pontuações, de fato, tem que ter cinco campeonatos sprint, pra gente saber, de fato, qual a colocação que a gente vai estar no ranking mundial. Eu tenho duas e tô em 1.300. Eu espero, agora com o sul-americano, eu subir mais umas pontuações no ranking mundial, e meu foco principal é o sprint agora. É treinar pra mim chegar ao topo ali do sprint. A gente tem atletas, tinha alguns atletas que estavam competindo com nós lá, tanto é que um da equipe da Suíça, da Suécia, ele é o top 2 do mundo, ele tem 24 anos, e tava competindo contra nós lá. Então, tipo, essa visão de mundo, de tipo, caraca, o cara top 2 do mundo tá aqui competindo contra mim. E isso me fez pensar assim, se ele tá competindo contra mim, e o cara, ele foi desclassificado, né, ele perdeu um ponto. Então, tu imagina, um top 2 do mundo perdeu uma competição. Isso significa que, por mais que ele esteja no auge, ele ainda tem algo a ser lapidado. Então, eu não posso me criticar de não estar ao nível também. Tudo bem, eu não tenho técnica suficiente ainda, mas aos poucos eu vou moldando isso e vou alcançando os objetivos. E eu espero dentro de uns 2 anos, 3, aí tá talvez entre os top 100 melhor do mundo no sprint. E pra entrar aí entre os top 100, precisa de muito treinamento. Me conta como é que funciona o teu treinamento, como é que funciona o apoio da UFSM. A gente, eu, eu principalmente tenho apoio da UFSM, com a questão de, da pista de treinamento, e é uma coisa que me auxiliou muito. Eu nunca tinha corrido em pistas, assim, de atletismo, e a UFSM me dando essa possibilidade de treinar ali, ter essa possibilidade de ver o meu, minha evolução. Eles também fazem testes ali na parte de, de aptidão física, pra ver melhoramento físico. Então, todo esse suporte me ajuda muito a evoluir. E aí, aqui a gente faz bastante corrida, a gente tem mapas impressos da UFSM, a gente treina lá na pista, a gente faz os tiros de 400 metros, com leitura de mapa. Que geralmente o sprint é, leitura de mapa em alta velocidade. Então, a gente faz esses intervalados com leitura de mapa, pra se aperfeiçoar. Lógico que a gente não vai ter um mapa da competição, a gente tem os mapas antigos, e aí eu auxilio o que? A lembrança do local, com o treino. Por mais que eu não esteja no local, a velocidade vai ser a mesma, e a visão de mapa vai ter que ser a mesma. Então, só vai ter a questão do desnível do local e das ruas, mas a visão de mapa tem que ser a mesma. E é assim que eu treino ali no sprint. Aí, pro floresta, eu saio bastante aqui na região, que a gente tem várias áreas mapeadas, e faço um treino básico de floresta, ali numa área de um quilômetro, dois quilômetros, só pra me aperfeiçoar com o ambiente. E agora, tu pode contar um pouquinho pra gente como é que tá sendo a tua preparação pro sul-americano, que tu vai agora? O sul-americano, começa dia 11, eu vou ir pra lá dia 10, tá? Preparação, assim, agora não tem mais o que ser preparado, agora é descansar, essa última semana, foi semana de visitar familiares, amigos, fui pra Tupã visitar todo mundo, que eu acho que essa é a parte principal da minha preparação, tem toda a parte física, tem toda a parte de treinamento, mas a parte de psicológico, eu digo assim, de tu ir pra casa, ver todo mundo, todos teus amigos, todos eles te darem um abraço, dizer que torcem por ti, esse é o prêmio maior. Eu vou pra lá, eu tô sendo cotado entre os favoritos do Floresta, na 21A, e a expectativa é de trazer medalha, mas eu acho que o meu prêmio maior é ir pra casa, ver a mãe, meu irmão, minha família, todo mundo me apoiando, ver meus amigos felizes demais, contentes demais com meus voos, ver, ver assim, pessoas que eu nunca imaginei que talvez me notariam chegar e me darem os parabéns por isso que tá acontecendo, e essa é a preparação, a preparação tá completa agora. eu treinei muito, treinei e vim da bagagem do Mundial, faz o quê? Fazem dois meses, acho que eu tava no Mundial, nem isso, aí fui pro Campeonato Brasileiro, depois do Mundial, depois do Campeonato Brasileiro, eu fui pro Campeonato Gaúcho, treinei sábado e domingo retrasado, treinei ali, mas não competi pelo Gaúcho já, pra não trazer esse espírito de competição e acabar tendo machucado, alguma coisa, então eu fui pra treinar, fiz uns mapas treinando, pra já ter esse contato, e preparação física com a apoio, eu tenho apoio da academia aqui da Fortraine, então tipo, o apoio da academia é fundamental pra mim também, e tipo, graças a Deus, não tive lesão, cuidei muito agora essas últimas duas semanas, porque é uma semana que a gente sabe que fica nervoso, que é lapidar o que falta pra lapidar, mas tô perfeito, tô tranquilo, e tá tudo ok agora. E a expectativa pro Sul-Americano diz que é de medalha, e me dizem também, conta um pouquinho sobre essas medalhas que estão aqui na nossa mesa, no nosso cenário hoje. A expectativa pro Sul-Americano, que nem eu comentei, é de medalha na 21A, é uma categoria que eu fui em 2022, no Sul-Americano com essa daqui do revisamento, o revisamento no Sul-Americano eu fui campeão, com, a gente fez uma equipe mista, com um guri de Hong Kong, tanto é, ele vai me encontrar no Sul-Americano agora de novo, a gente deu o acaso de se encontrar, e ele era da Elite em 2022, e agora ele continua na Elite, e eu vou competir contra ele no Sprint, aí ele me mandou mensagem, nossa, eu fiquei super feliz de ver que tu evoluiu muito nesses últimos dois anos, e agora a gente vai disputar na mesma categoria. E aí a expectativa pro Sprint é aproveitar, lógico que se vier medalha é bom, mas o meu foco é na 21A, trazer medalha, eu já tenho um segundo lugar no Sul-Americano, e aí evolução, assim, gosto de trazer as últimas medalhas importantes para mim, a primeira medalha de 2022, quando eu retornei para o esporte, foi para o Campeonato Brasileiro Estudante Universitário, e graças à equipe daqui a gente voltou com medalha de lá, e aí depois as mais importantes são o Copa Sul, que são as duas da ponta aqui, essas duas da Copa Sul são super importantes para mim, e troféus, né, com suas medalhas, e, mas olha, eu digo que medalha é consequência, a medalha é consequência do esforço, da dedicação, do treino que a gente faz antes das competições, o que, para mim, é a importância, a vitória, é chegar lá, aproveitar, voltar tranquilo, ver meus amigos, rever todos os meus amigos do Brasil, e ver que está todo mundo bem, então, a medalha é a consequência, é o fruto do teu esforço, né, e eu acho que todas as colheitas estão sendo feitas, e eu não foco tanto em ganhar primeiro, segundo e terceiro, eu foco em completar os percursos, que ainda tem muito tempo, o próprio, esse próprio amigo meu lá de Hong Kong, e a maioria do pessoal da Europa me disse a mesma coisa, calma, tu é novo, eles sabem que eu voltei em 2022, eu estou com dois anos de prática do esporte agora, prática mesmo, focado, e estou colhendo frutos que eles disseram que talvez demorariam mais, mas são muito felizes de ver eu colhendo isso, só que, ter calma e esperar que aos poucos as coisas vão melhorando, não se cobrar tanto, e acima de tudo aproveitar, eu comentei muito a questão do pessoal falar para mim aproveitar os momentos, aproveitar a competição, e é isso, é isso que fica, eu espero alcançar muitos resultados no esporte futuramente, mas eu quero ser esse pontapé inicial para que muita gente se espelhe ali, acredite, talvez conheça o esporte, queira focar lá no esporte, e eu puder futuramente dar esse suporte, trazer essas experiências de campeonato, quando eu conheci o esporte teve alguém que chegou com medalha, apresentou medalha, apresentou um monte de ideias, mas o que me chamou a atenção foi as histórias, de tipo, vivenciadas, e trazer a experiência deles para mim foi o que me fez focar ainda mais no esporte. que bacana, Júnior, meus parabéns pela tua trajetória, queria também desejar uma boa sorte agora no sul-americano, eu e toda a equipe da TV Campus vamos estar aqui torcendo por ti, que você tenha um ótimo resultado lá. eu não sou muito de procurar palavras bonitinhas, eu sou muito de falar mesmo, mas assim, a gente sabe que não é fácil a gente ter um espaço para isso e uma equipe importante que nem no esporte, se a gente não tiver uma equipe a gente não vai longe e agradecer todo mundo que está dando esse suporte. bom, o TV Campus Entrevista fica por aqui e claro, você pode nos encontrar na próxima segunda-feira. Lembrando que você pode nos assistir pelo canal 15 da NET Santa Maria, pelo YouTube da TV Campus, nas rádios da UFSM e a qualquer momento no seu tocador de áudio favorito. Eu fico por aqui, até segunda que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri